Tá quase, Miguel! Ah, fica bem, isso já é melhor! Isso é para quê? Isso é para quê, Miguel? O que é que vai fazer? Potas, vem! Olha, Potas, vem! Vais lá no cu! Deixa eu ver o que ele vai fazer! Ele vai ficar segundo esse aqui! Não sei se você que está aqui! Só sei como é que eu vou fazer! Então, eu vou fazer um procheco! Não sei se você queira, não sei se você. Ah! Ah! Está pronto! Está pronto! É um procheco. o 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 oi oi pra lá para o o o o Tá fruto. Miguel, não é que eu cheguei. Não tô bom. Eu vou filmar qualquer coisa. Eu vou filmar para o clube do jogo, seu caralho. Não. Ficas vendo a foto? Eles vão abrir o tempo e eu vou ficar filmando. É. Ahn... Já sumiu.. já sumiu mal o seu tipo de músculo. Ai então a sua suminha morreu? Haha. A sua suminha. O que é que galera? Já que eu vou vir mais Estou com o cara no Youtube, mano O que? Você não tem o que, cara? Eu não tenho nem o que Vou cantinho, cara Calma Miguel Fica-me Miguel Fica-me, Miguel Não tem o que, cagão 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 Eu vou te ver, porque a gente vai ficar 4 euros. Você vai dar. Vai ficar com a gente. Vai ficar com a gente. Vai ficar com a gente. Vai ficar com a gente.